Música 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 Estar até 6 horas acordado Tá vendo todos concentrado nesse trabalho Fico uma uniga black A.k.a. Consciência Bruta KB A limpar as vozes aqui É acho que Não acho não é tipo Concretamente é um dos diretor artístico Desse grande projeto que é A Nostralização Nostralizados que é street album Da Nostra é o primeiro trabalho Oficial deste grande grupo que o Palanca Golf Popula Clamba que acha Luanda Angola Talvez África né tipo fora de África Conhecem este grande grupo e a conforme Falando tá vendo não vou esquecer nem posso Esquecer um pessoal que tá dando grande Mas o grande apoio nessa cena man O meu puto Alguns nossos produtores oficial O meu puto Choco no beat Um dos membros da palanca music Que tá aí a movimentar Uma uniga Uma unisa Uma um black Eu vou falar sempre Vocês vão ver vão ficar irritados Vocês vão ficar irritados Um cara sempre a repetir Black Conheciência bruta Caramba Mas é monisa Ou talvez sempre alguém que tá disponível Pra quando é trabalho da nossa Ele tá sempre aí a dar o apoio Isso é fixe pra mim Tamo sempre junto Todo pessoal que direto ou indiretamente Fez ou faz com que essa cena seja real Rala bem que isso é Nostra Palanca music BTV Fez show You know One Man Nostra street album nostrilizar Fez show Vamos a trabalhar o street album da Nostra Desculpem as falhas Mediá É uma cena que vai estar nas ruas Eu sei que vocês todos vão curtir Nostra é um grupo Sem nada Um grupo Vai fácil Não vai Não vai Assistir Estamos Fromen Celtics Necess эти 지점 1 MÔ cooperate 1 2 2 3 3 6 3